Oi, olá, gente! Estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que me fazem tanto indo no meu WhatsApp quanto deixando aqui nos comentários geralmente dos vídeos e lá no meu grupo que eu criei no Telegram e que tem sido uma benção e uma grande ajuda para todo mundo que está lá. Como que eu costumo embalar os meus topos, os meus trabalhos, então vou mostrar para vocês algumas coisas assim bem básicas. Como eu já falei aqui no meu canal, nos meus vídeos, eu sou assim gente muito básica, então assim eu invisto o mínimo possível porque não vai valer a pena você investir tanto dinheiro. Então vamos lá, tá vendo esses saquinhos aqui? Esse tipo de saquinho, ó, é um saquinho pequenininho, geralmente eu uso ele para estar botando esse tipo de encomenda aqui, ó, que são adesivos, tá? Esse aqui são adesivos que vai fazer parte de um kit que vai para cliente. Então eu boto aqui no saquinho para que não perca nenhuma peça e aí eu vou, ó, e lacro o saquinho. Então aqui eles estão seguros, lacradinho para ir para cliente. Esses aqui também são apliques, que são apliques para cupcake. E o que que eu faço? Geralmente eu uso um saquinho menor, mas também, ó, o mesmo processo. Esses saquinhos transparentes, geralmente eu uso 10x7 quando é assim, peças pequenas, né? Mas o meu acabou, então eu vou, ó, boto tudo aqui no saquinho. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Ó, vai tudo aqui no saquinho. Essa cliente é uma cliente que já compra comigo sempre. Ela trabalha com bolo, né, no caso, e compra os personalizados comigo para montar os kits dela. E aí, então, a gente tem bastante pedido com ela e vai dessa forma. E aí, o que que eu faço? Ou eu boto esse aqui, aqui dentro, já que faz parte do mesmo kit, para não perder. Ou, às vezes, eu grampeio junto. Nesse caso aqui eu vou botar junto porque o saquinho é grande, não tem uma quantidade tão grande assim. E como que eu lacro isso? Como ela é uma cliente que já me conhece, compra comigo tudo da hora, geralmente eu uso ou fita durex normal. Eu fecho aqui, ó, viro aqui e boto uma fitinha. Ou quando sobra algum espaço em alguma folha, quando sobra o espaço. Eu faço esse tipo de etiquetinha aqui, tá vendo? Obrigado pela compra. Ou essa daqui, ó. Gratidão ter você como cliente, volto sempre o meu telefone. Essas daqui, geralmente, eu uso com cliente que, tipo, comprou comigo uma vez, não tá acostumado a comprar, eu boto essa. E essa aqui, quando é esse tipo de cliente que compra comigo até toda hora e tendo, eu vou e uso. Mas se não tiver, vai assim, na fitinha adesiva mesmo. Aí, ó, botei aqui e tá pronta a embalagem, tá? Aí, vamos para o próximo. O próximo é como eu embalo os meus topos de bolo, tá? Então, aqui, ó, tem a amostra de um topo de bolo, que eu fiz agora. Essa cliente pediu o topo e também pediu uns apliques que ela vai usar também, tá vendo? Então, aqui, como que eu vou fazer? Eu pego esse tipo de saquinho aqui, que são aqueles saquinhos que, inclusive, é bem fininho, ó, eu compro em rolo assim, tá vendo? Aqueles saquinhos fininhos de mercado, que você usa para embalar legume e outras coisas. Eu, geralmente, deixo penduradinho, por isso é que tá assim, com essa, com esse negócio, eu tenho um local onde eu penduro ele e só vou puxando. Eu botei aqui só para mostrar para vocês. Então, é esse tipo de saquinho. Eu pego e aí, eu vou pegando as peças, ó, essa peça aqui, aí eu ponho aqui dentro. Essa aqui não vai, aplique porque a cliente, ela põe direto ali na frente do bolo. E eu pego as outras pecinhas todas, ó, ponho aqui dentro. Nada de luxo, de embalagem cara. E todas as peças vão aqui dentro. Eu pego também, aí eu pego aqui, ó, tá embaladinha essa parte, pego aqui aquele saquinho que eu mostrei para vocês também, que é um saquinho transparente menor, ponho todos os apliques, que ela encomendou também aqui, ó, dentro do saquinho. E esse aqui, o que que eu vou fazer? Esse daqui, eu vou pôr a fitinha, adesiva. E por que que eu vou fazer isso? Porque como é da mesma encomenda e o mesmo tema, eu vou botar aqui dentro. Gente, isso é bem prático. Meus clientes já estão acostumados a não ter luxo, essas coisas de luxo. Todos os meus clientes são geralmente aqui, próximo. São pessoas daqui que eu não envio pelo correio. E aí, então, eu pego e faço o mesmo processo. Ó, boto uma etiquetinha e pronto. Tá aqui, ó, outra encomenda. Então, aqui, ó, são duas encomendas de clientes diferentes, tá? E eu só quis mostrar para vocês porque tem muitas pessoas que perguntam, que ficam em dúvida como que vai embalar os topos e coisa e tal. Então, é assim, gente. Se é para uma encomenda onde você vai poder estar entregando em mãos e as peças, elas são fáceis de embalar dentro de saquinhos, eu recomendo para vocês comprar esse tipo de saquinho porque ele é super em conta. Você consegue comprar, sim, ó, nessas lojas que vende produtos, né, materiais para quem trabalha com comércio, de um valor muito bom. Então, eu compro um tamanho que eu consiga botar até maior do que uma folha A4, que aí eu consigo embalar praticamente qualquer coisa. E esse tipo de saquinho aqui, tá vendo? Que é os saquinhos que eu uso para poder estar botando as pecinhas menores. Eu até achei que não tinha, mas achei aqui, ó. Eu tenho aqui o saquinho menor, sim. Estava escondidinho ali, eu não tinha lembrado. Mas é isso, tá vendo, gente? Então, não tem mistério. Quando vocês estiverem imprimindo e tiver um espacinho, bota, às vezes, umas etiquetinhas assim, ó, bonitinhas, para estar botando, fazendo uma gracinha de vez em quando. Não é regra, entendeu? Mas é legal você ter. É legal também ter, às vezes, eu boto, quando dependendo do cliente, se é um cliente novo, uma lapela. Essa daqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa daqui eu pego num saquinho, porque esse tamanho aqui não é para essa. Mas eu pego assim, ó. Essa aqui é de uma maiorzinha. Mas você pega, faz uma e grampeia. E o produto que você quer vai ficar aqui, tá? Então é isso, tudo muito simples, tá? Eu procuro não ter muito custo com essa parte. Então, espero que tenham gostado da dica. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí